Pôs a canção pra isso. Ah é? Foi especialmente? É, ele só abre o show cantando. Quando eu estou aqui. A música ganha uma propriedade porque ele já chega se entregando completamente. O texto é na cara. Não tem arrudeio, cara. Aí isso ganha uma propriedade quando você canta em cima de um palco pra milhares de pessoas. Quando eu estou aqui e vi esse momento lindo tem uma verdade. E o Scarlett e o ritmo e o Scarlett, como foi? Eu queria subverter, cantar ela E aí tem a história do meu groove a minha maneira de tocar. Eu trouxe pra minha praia da Levada. E foi acerto. Foi acerto porque você vê como bateu no Arnaldo como bateu no Brau todo mundo cantando com o coração. Mas eu estou aqui vivendo esse momento de frente pra você e as emoções se repetindo. em paz com a vida com o que ela me traz a fé que me faz otimista demais se chorar e se sorrir o importante é que emoções eu vivia. Fica muito verdadeiro com essa conotação. Essa música...